Calor da Paixão Em você, em nós Em cada lugar, em cada momento nosso O teu sorriso, o teu olhar Que me fez tão bem Eu sei que não se esquece fácil Não há memória que apague Um amor verdadeiro Nossa história, nosso jeito De cuidar de nós Eu acredito, sim Que o amor ainda pode resistir Sei que fui embora e eu fiquei aqui Mas quer saber, vou te esperar Ainda existe amor Eu vou levar Eu vou levar Levar cada gesto seu E te guardar Juntos seremos Só você e eu Não vai me esquecer Lembra do que prometeu Você vai me amar Juntos seremos Só você e eu Eu sei que não se esquece fácil Não há memória que apague Um amor verdadeiro Nossa história, nosso jeito De cuidar de nós Eu acredito, sim Que o amor ainda pode resistir Sei que fui embora e eu fiquei aqui Mas quer saber, vou te esperar E nada vai me dar Mesmo que o mundo tenha que enfrentar Distância nenhuma vai nos separar Com você posso ser quem eu sou Ainda existe amor Ainda existe amor Ainda existe amor Eu acredito, sim Que o amor ainda pode resistir Sei que fui embora e eu fiquei aqui Mas quer saber, vou te esperar E nada vai me dar Mesmo que o mundo tenha que enfrentar Distância nenhuma vai nos separar Com você posso ser quem eu sou Ainda existe amor Que o amor ainda pode resistir Sei que fui embora e eu fiquei aqui Mas quer saber, vou te esperar Ainda existe amor